Boa tarde pessoal, eu sou o Guilherme Nogueira, corretor de imóveis de alto padrão em Belo Horizonte e hoje eu vou mostrar para vocês a casa mais cara à venda de Belo Horizonte. R$ 25 milhões e ela também é a maior casa. São 3.500 metros quadrados de área construída, em um terreno de 4.600 metros e no alto do Mangabeiros. Então você tem a vista para a cidade inteira, que é incrível. Vem comigo conhecer. Se você está preocupado com a segurança dessa casa, vem comigo conhecer isso aqui. A porta é blindada, então você entrou aqui, olha que legal. O porteiro não tem acesso a qualquer prestador de serviço, porque essa porta aqui só abre se a da portaria estiver fechada. As duas são blindadas e a outra é da casa. Então o integrador vem, deixa aqui o iFood, deixa aqui sua encomenda, não tem contato com o porteiro, fecha aqui e só depois ele tem acesso à mercadoria que deixou. Então o prestador de serviço não tem acesso à casa. Galera, nós vamos começar pela melhor parte da casa, que é a área da piscina. Aqui que você vai receber seus convidados. E olha que área descoberta. Então chegando aqui, logo depois que você desceu a escada da sala, a gente tem uma cascatinha com um laguinho aqui, dá para você pôr uns peixes se você quiser, se você tiver criança, os meninos cuidam dos peixes aqui. E aí de cá a gente tem essa piscina, que é aquecida inclusive. A casa tem aquecimento para ela e para os banheiros também, tá? Interessante ressaltar. E eu contei, sabe quantas áreas, quantas cadeiras para sentar tem aqui fora? 62. Eu nunca vi isso na minha vida. O terreno é gigante, igual eu falei para vocês, 4.600 metros quadrados. E ele é comprido aqui, ó. Então a gente caminhando por essa pedra aqui, que tem esse gramadinho super legal depois da piscina, ali é a mesa que é a cereja do bolo. Olha que coisa maravilhosa você tomar um vinho ali, vendo o pôr do sol. Que é o mais bonito dessa cidade. Eu nunca vi em nenhum prédio isso aqui também. Gente, Belo Horizonte nesse começo de ano está tenso, né? Todos os dias chovendo e hoje não podia ser diferente, né? Mas mesmo assim a gente consegue apreciar o horizonte. A gente tem uma vista simplesmente para a cidade inteira. 270 graus aí. Legal de mostrar esse terreno do lado também. Se você achou essa casa de 3.500 metros quadrados de área construída pequena, esse lote do lado também está à venda. Se você quiser fazer um oliponto, uma pista de esqui, porque aqui nessa casa tem tudo, né? E aqui é a segunda área que você vai mais usar da sua nova casa. É o espaço gourmet. Que é todo integrado à sala e à área da piscina. E aqui você tem lugar demais também para sentar. E no final, uma churrasqueira ali. Legal ressaltar também que a bancada e aquela parte ali de acabamento é toda em granito imperial. Que é uma pedra de primeira linha caríssima. Eu ia gravar o vídeo mostrando para vocês como é que é assar uma carne nessa churrasqueira. Mas eu tenho zero habilidade. Então eu vou mostrar para vocês o que eu sei usar. Que é isso aqui, ó. Olha que beleza. Uma air fryer também no seu espaço gourmet. Do lado do seu espaço gourmet, você tem um salão de jogos. Que já tem uma mesa de pôquer. Para você ganhar um dinheiro dos seus amigos aí. Ou perder, não sei se é bom. E uma mesa de sinuca. Tamanho oficial também. Então saindo do salão de jogos, a gente vai conhecer o spa e a sauna. Começando por esse corredor aqui, você tem dois vestiários, masculino e feminino, para atender o espaço gourmet. E aqui a gente entra no spa. A gente tem uma hidro para seis lugares, com vista panorâmica para a cidade. Que esse aqui é o cartão postal de Belo Horizonte. E eu queria falar do detalhe da fibra ótica no teto. Olha que diferente. Do lado da sua hidro, com vista panorâmica, além dessa esteira aqui que você compra e nunca usa, você tem uma sauna. Que é maravilhosa, ó. Também tem vista panorâmica para a cidade, em outro ângulo. Pessoal, lembra lá da guarita no começo do vídeo? A gente sai dela e vem entrar na sala. Detalhe para a porta de entrada, que é uma porta pivotante. Toda casa de rico tem que ter. Essa aqui não podia ser diferente, né? Legal ressaltar também que a casa foi toda renovada em 2021. Ela é de 2005, mas foi toda renovada. Então, o piso, que é um mármore, está todo polido. Super bacana. E aí a gente entra na sala, que tem esse pé direito de oito metros. Ela tem também uma clarabóia. Então, você tem iluminação natural na sala inteira. Ela é toda de vidro também. E eu gostei muito do detalhe desse lustre aqui, pendente no teto. Do lado da sala de estar, a gente tem o acesso para mesa de jantar, para 12 lugares. E aqui no fundo, um cinema. Uma casa desse porte precisava de um cinema, né? Vem cá, vamos ver. O que será que eles estão assistindo? O cinema. Todas as cadeiras reclinam. O cinema é climatizado e tem isolamento acústico. E olha que legal. Eles estão assistindo a gente lá no YouTube. Melhor impossível. Aliás, aproveitando. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve agora. Saindo da sala de cinema, a gente volta naquela mesa de jantar, para 12 lugares. E eu quero mostrar para vocês a cozinha, que é enorme. Uma mesa para você fazer suas refeições mais íntimas aqui, tomar café da manhã. Fica aqui. Além do granito preto na bancada, toda a parede é revestida em granito. E eu quero mostrar para vocês também aqui, que ela tem uma cristaleira e do lado de cá, uma dispensa. Saindo da cozinha, a gente vem na área de serviço, que é praticamente um apartamento dentro dessa casa. São quatro quartos, três banheiros e tem até uma sala. Vem aqui conhecer. Então, a lavanderia aqui toda equipada. Lavou suas roupas. Tem um terraço descoberto aqui, gigante. Cheio de varal aqui, para você pendurar suas roupas para secar. Vamos lá conhecer os quartos agora? A gente volta, passando pela sala de novo, perto da porta de entrada. Legal falar que são seis quartos em dois níveis. Lá em cima, subindo a escada, são quatro suítes, todas com varanda. E aqui embaixo, a suíte master e uma outra suíte que eles transformaram em escritório. A porta de acesso para o hall dos quartos é blindada também. Então, você tem a total segurança de estar dentro de um bunker. Então, no caminho de ir para os quartos, claro que você passa em uma das melhores partes da casa, na minha opinião, que é o bar. E ele também tem acesso à área externa. Então, você pode deixar aqui uma pessoa preparando os drinks para servir todo mundo lá na piscina no final de semana. E o acabamento da casa é de primeira linha, né? No bar, a gente também tem aquela chapa de granito imperial. Na lareira também, aliás, é uma chapa só. Hoje em dia, isso aqui é difícil você encontrar. E o piso é um mármore quartzo branco pela casa inteira. Totalmente polido, igual eu falei para vocês que ela foi reformada em 2021. Então, parece tudo novinho. Aí, a gente vai no hall dos quartos, que tem a suíte master aqui embaixo. Detalhe na porta, que eu falei para vocês que é blindada. Olha aqui, vocês não fazem ideia do peso dela, tá? Olha lá, bateu aqui na porta, você sabe direitinho quem está do outro lado. Então, fechou aqui, está tranquilo. Se você tem medo de dormir sozinho em casa, isso aqui resolve para você. Aí, a gente chega no hall aqui. Falei para vocês, são dois quartos aqui embaixo. Nesse primeiro, que é uma suíte, eles transformaram em escritório. E lá no fundo, que é a suíte master. Vocês vão pirar com o tamanho dela. Indo para a suíte master, a gente tem um espaço de rouparia para atender os dois quartos aqui embaixo. E olha aqui essa suíte master. Entrou nela, a primeira coisa que você vai ver, vista para essa cidade que chama Belo Horizonte. Não é à toa, né? O legal dessa casa é que você nunca mais vai ter que olhar a previsão do tempo. Como você não está no topo da cidade, e hoje a gente está vendo isso, começou o dia meio nublado, a gente viu a chuva certinho vindo. Então, você pode avisar para os seus amigos para desmarcar o futebol antes de todo mundo olhar a previsão do tempo. Aí, a gente chega, piso todo em mármore, novinho. A cama, king size aqui, tranquilamente cabendo aqui. Se você quiser, você pode até aumentar ela. Do lado de cá, ele fez um home, office. Dá para você, às vezes, reverter isso aqui para um closet, por exemplo. Mas nem precisa, porque tem mais dois. Nesse caminho aqui, a gente vai entrar nos dois closets e nos banheiros. Senhor e senhora. Quem fica com qual, não sei. Você vai me contar. Então, entrou no banheiro. Está dando até eco de tão grande que ele é. Você tem uma banheira de hidromassagem. Chuveiro. Saindo aqui, a gente tem o primeiro closet. E aqui, o segundo closet, maior, que dá acesso também ao segundo banheiro da suíte master. Claro que não podia faltar também. Tem um cantinho ali de perfumaria. Você fazer a sua maquiagem, tudo. Ver se você está bonito antes de ir para as festas. Continuando. A gente entra no segundo banheiro. O acabamento, você está acostumado a ver aqueles porcelanatos. Nessa casa aqui, não tem nada disso. Tudo mármore de primeira linha. E as pedras bem grandes. 1,20 por 1,20 no banheiro inteiro. Saindo da suíte master, voltando para a sala. A gente vai conhecer os quatro quartos lá de cima. Não vou mostrar os quartos, senão vai virar uma longa metragem. Isso aqui, que essa casa é gigante. A gente sobe a sala por essa escada aqui, que tem piso em granito. Corrimão aqui, de segurança. Então, as quatro suítes do segundo piso, também são fechadas com a porta blindada. Mesmo que dá aquela segurança para a suíte master e para o escritório. E são, falei para vocês, são quatro suítes. Todas têm varanda. Todas com acabamento em mármore. E essa é vista para BH de brinde. A casa tem elevador panorâmico. Você tem a vista para a cidade, do elevador. E ela dá acesso a todos os níveis. Até a quadra de tênis, que é no último que eu vou mostrar para vocês. Então, saindo do elevador para conhecer a quadra de tênis. Que eu estou com preguiça. Eu não quero descer a escada, não. Vamos passar por aqui. Legal detalhe da quadra de tênis, que a rampa da garagem tem uma em cada lado. Que dá acesso aqui para a quadra de tênis. Então, você vai jogar com algum amigo, ou até algum desconhecido, professor. Ele não precisa invadir sua privacidade e passar por dentro da casa. Já para só aqui embaixo. E olha o tamanho dessa quadra de tênis. Essa fundação aqui dava para construir um prédio. Então, apesar de a gente estar em quase um galpão, que é essa quadra de tênis, com o pé direito alto. A gente tem abertura dessas portas eletronicamente, de fora a fora. Já imaginou quanto que gastou para fazer isso? Então, você vai jogar tênis aqui na sua quadra, vê na Serra do Curral, lá no fundo. Legal dessa quadra de tênis também, que tem uma arquibancada. Então, se você quiser passar vergonha na frente dos amigos, é só chamar que tem lugar para vários amigos aqui. Lá no fundo da quadra de tênis, tem também uma quadra de squash. Que eles agora transformaram em academia. Mas, como eles estão vendendo a casa, não colocou os aparelhos. Então, você pode escolher ou reverter ela para a quadra de squash, ou finalizar a academia. Que é só comprar os aparelhos. O piso emborrachado já está todo lá. E aqui no fundo, para atender a quadra de tênis, a gente tem um bar. Para você tomar uma água, às vezes petiscar uma coisa. Uma mesa de descanso. E no fundo, dois vestiários também. Quantas vagas de carro que você tem? São 36 vagas, gente. É igual um shopping. São 25 cobertas e 11 descobertas. Eu contei. Aqui, a gente está no primeiro pavimento. E tem a rampa de acesso que desce para as outras vagas ali no fundo. Aqui o portão de entrada. Então, entrou aqui com a sua Ferrari. Aliás, você tem que ter mais de uma Ferrari, né? Você que tem 10 carros, inclusive, pode comprar mais 26 que cabem aqui. Olha o tamanho desse estacionamento. Você não está no shopping. Você continua vendo o vídeo daquela casa. Ali no fundo, a gente tem até... Hoje em dia é usado como um ateliê. Você pode fazer uma academia. Que na casa hoje não tem. E ainda pega a vista para Belo Horizonte inteira. Então, é isso, galera. Finalizando esse tour aqui dessa casa espetacular em BH. Para mim, é a mais bonita que eu já vi. Escreve aqui nos comentários se você também achou. E não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube para ver os melhores vídeos de BH. E me seguir lá no Instagram. Arroba Guilherme Nogueira BH. E é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau. Tchau.